Também na pista de Skate Street, Raíssa Leal, maranhense de 13 anos, conquistou a medalha de prata e se tornou a mais jovem medalhista olímpica brasileira de todos os tempos. E outra medalha brasileira veio do judô. O gaúcho Daniel Carnin, de 23 anos, ficou em terceiro lugar na categoria até 66 quilos do judô e vai trazer o bronze para o Brasil ao vencer um judoca de Israel. Daniel é um dos 92 atletas nas Olimpíadas que pertencem ao programa de alto rendimento do Ministério da Defesa.